Mabouro Gold para meninas. Emprestado. Emprestado. Odeio Mabouro. Por que que tu odeia Mabouro? É o mais clássico, assim, pô. É o cigarro padrão, o cigarro default dos negócios. Ótimo. Ué, fi. Só que esse tá queimando muito por algum motivo. Não tá, não. Tá queimando muito, pô. Tá, não. Sempre vem no meu olho. Tá segurando, segurou um tempão. Se fosse, por exemplo, um black, black e, pô, respirou, acabou. Eu não gosto de black, porque eu não gosto de... Fumir gudan esses dias também. Gudan é maneiro, mas gudan é tipo uma coisa pra mover na vida. Minha amiga arranjou um gudan pra mim, pro canal. Então faz seu topo três cigarros. Topo três cigarros? Tabaco da... Tabaco da Arara. Lucky Strike Azul da Itália. Ah tá, porque eu já ia falar. Calma aí. Tu bota num topo dois Lucky Strike? Lucky Strike? Lucky Strike, ele só fede. Mas ele tem um gosto muito bom. Você sabe o azul? Que é o azul... Default deles. Que não tem sabor nenhum. Tem sabor de guardanapo. É o pior cigarro que eu já fomei na minha vida. Eu acho que o cigarro falsificado é melhor que o Lucky Strike Azul. Mas e o Gift? Gift, muito raiz. Homenagem, gift e homenagem pra... Pensando. Malboro vermelho, do saco mole. Do saco mole. Parece um soco no teu pulmão. Por causa daquele filtro maldito. Top um, Winston. O Winston é muito bom, pô. Ele é naturalzinho, ele é mó levinho, mó gostoso. Mas o Gold, eu fumo o Gold não vermelho, porque o Gold é leve. Por isso que é cigarro de mulheres. Agora se agregaram no cigarro. Ele é levinho, né? Esse é leve, mas ele é controlado. Ele é porque assim... Ele só tá me queimando. Tem o cigarro do rolê e tem o cigarro do cotidiano. Malboro Gold é bom pro cotidiano. É o cigarro que eu fumo todo dia. Eu? Bora. Eu não dei... Só fico começando no Roll Reveal. É que agora tu vai fumar ele e vai pro adversário. Vou lembrar que eu fumo hoje. Um não babado dessa vez. A Marina sendo maquiada, ela falou que tem alguma fofa. Ele deixa muito... Muito gostinho na garganta, pô. Mas todo cigarro é assim? Não. Tem muito cigarro que ele deixa no tipo... No topo da boca e na base da língua. Eu odeio esse. Tu odeio esses, pô. Esse aqui não baixa pressão. Esse aqui não baixa pressão. Ele é muito leve. É muito leve. Mas se fosse, por exemplo, o vermelho, tu tava derrubado assim. Não, pô. O vermelho, eu tô muito acostumado com o vermelho. Então ele não faz nada comigo. Então, eu tava fumando... Nossa, sabe um que eu odeio muito? É o cigarro que meu pai fuma. Ah. É o Dunhill. Cara, eu odeio esse cigarro com toda força. O Dunhill. Carinha, tipo assim, pegar um chorume e criar um cigarro. A partir da base dos chorumes. Quando eu fui no IBGE. Ah. Só fumava um disso. Tava com um cheiro de cigarro muito gostoso no ar, assim. Aí eu perguntei, bicho, qual que é esse cigarro aí? É o Dunhill. É clássico, sei lá o que. Blá, blá. Três e piruló. Sei. Não achei pra vender em lugar nenhum, velho. É um cigarro muito... Por que a pessoa inventou assim? Ou existe? Não, eu vi. Eu vi a caixa. Faz o review aí. Ai, olha, ele não tá queimando rápido. Não, ele não queima rápido. Ele queima você. Um cigarro. Mas eu acho que esse cigarro não tem personalidade, velho. Mas ele é dia cotidiano. Tipo assim. Ele é para garotas, velho. Garota não tem personalidade? É isso que você tá falando? Não. Entendi. Não, pode pá, pode pá, velho. Oxi. Não entrou no cigarro. Não é isso, não é isso. Oxi, velho. Não é isso. O vídeo tá ficando cada vez mais estourado. É porque ele é levinho, ele é só pra um chá da tarde. É, então é só isso. Eu já te dei esse aqui. Então, a gente tomou um café e ela fumou meu cigarro. Não necessariamente que garotas só fumam esse. Isso aqui não é para garotas. Agora ela tá nervosa. Tadinha, tadinha. Tadinha. Eu acho que eu dou uns oito. Uns oito tá ótimo. Ué. É porque ele... É porque ele não é um... Ele não tem nada de mais. Ele não tem nada de mais. Você é fumê-lo. Por isso que ele é meu amigo. Tu pode matar uma cartela em dois dias, sabe? Isso. Ele é do cotidiano. Tipo assim, cigarro barato tem que ser um de boas. Porque se tu ficar fumando uma farmácia de ônibus também é pálido. Aí sai 11 reais, pô. Não. Não? Não? Porque? Você fez? Mas eu tô acostumado. Tadadam. Programa. Um. Tá bom.